Oi gente, aqui é a Isa, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Que cidade linda, gente, eu amo. Uma vibezinha em Nova York e a Finch. Ai, olha minha unha pronta, do pé. Eu vou mudar de chinelo quando minha unha tá pronta. Depois de fazer a sobrancelha, eu dei uma passada na Marisa pra ver as roupas, gente. Pra ver se tinha alguma coisa pra mim lá. Gente, peguei essa blusa aqui pra experimentar, olha só. Acho que ficou, não combinou comigo. Olha isso. Acho que não, sei lá, não tô me sentindo confortável, sabe? Então, peguei esse aqui, não gostei, não gostei. Só falta essa aqui agora. A blusa é bonita, olha só. Só que eu não estou me sentindo confortável com ela, entendeu? Aqui eu já amei, gente, olha só. Uma coisa mais, uma vibe mais assim, parque e a Finch. Ela tá de 40 reais, gente. Essa blusinha é simples. Gente, acabei de chegar aqui agora. Comprei várias coisinhas. Passei no Hortifruti, passei no Mercadinho. Comprei a blusa, tá? Eu fiquei meio assim, mas eu comprei. E vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Mas eu vou tomar banho. Depois do banho eu vou mostrar pra vocês o perfume que eu comprei também. Fui na Boticário, gente. Dinheirinho, mas tudo bem, né? Eu adoro andar perfumada. Mas primeiro agora eu vou mostrar só as coisas do Hortifruti do Mercadinho pra vocês, tá bom? Comprei bem pouquinha coisa, gente. Uma maçã, uma cebola, batata. Dois abacaxi pra fazer suco de abacaxi com hortelã. Hortelã, gente. Cheiro verde, carne moída. Pra fazer carne moída com macarrão. Minha mãe ia fazer, tá, gente? Não eu. E esse papel toalha aqui. Isso tudo eu comprei no Hortifruti no Mercado, tá bom? E também, gente, olha a minha sobrancelha. Ficou linda, gente. Eu amei. É rena, tá? Fica bem clarinha, bem natural. E, gente, foi um vlog bem aleatório. Tipo assim, eu tava lá fazendo a sobrancelha e falei... Vou gravar um vlog. Sei lá, me dá vontade. Agora eu vou tomar banho. E quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês o resto das comprinhas que eu fiz. Gente, acabei de tomar banho. Tratei o cabelo. Tô me sentindo renovada, revigorada. Tô muito cheirosa. Acabei de tomar banho. Pera aí, que agora eu vou arrumar minha cama, né? Olha isso aqui. Passei um corretil aqui, gente, ó. Um lipidinho só. E botei isso aqui pra... Pera, o cabelo não fica caindo no meu rosto, tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou mostrar também as comprinhas que eu fiz lá na Reni, na Riachuelo. Daquele vlog que eu vou deixar nos cards, tá bom? Porque vocês pediram lá nos comentários pra eu mostrar. Então eu vou mostrar as roupinhas. Comprei tudo de Stranger, gente. Sabe que eu amo essa série. Então eu fiquei tipo... Vamos começar o que eu comprei hoje, né, gente? Que foi a blusinha que vocês viram lá no... Eu no provador. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela é assim. Vocês viram direitinho no meu corpo como ficou. Eu amei ela. Vocês viram o preço também que eu mostrei na hora. Eu achei ela muito simplesinha pra ser, né, esse preço. Mas tudo bem, né? Comprei o perfume também, né? Porque o meu já tá acabando. Eu tenho esse aqui da Malbec. Eu tenho esse aqui da Malbec. Só que ele já tá acabando. Você dá pra ver? Já tá acabando. Tem um ano que eu tenho esse perfume, gente. Esse perfume da Boticário é muito bom. Porque tu passa um aqui, dura o dia todo. Depois o outro dia todo. É muito, muito bom. Vou guardar esse perfume aqui em sete chaves, gente. Pelo amor de Deus. Porque tudo lá é muito caro, né? Já abri aqui a sacola. Notinha, afins. Quem é ela? Aqui, gente. Essa colinha. Boticário. Esse aqui é o perfume que eu comprei. Boticário. Black. Eu senti lá o cheirinho, gente. Meu Deus. Tô com cheiro até agora aqui, ó. Sempre segurando aqui, né, gente? Porque vai que... Aí, minha filha, o choro vem. Mas o choro vem com força. Meu Deus. Gente, que coisa... Uma coisa mais chique e afins. E eu gosto de perfume assim, tá, gente? Masculino. Não gosto de perfume muito doce, não. Ó. Gente, se a gente pudesse sentir... Mas se um dia eu conhecer todos vocês, vocês vão sentir meu perfume. Vamos começar por esse casaco aqui. Porque no dia que eu usar ele, eu vou estar linda, eu vou estar linda, eu vou estar belíssima. Porque eu só vou usar ele num lugar bem especial, gente. Porque olha esse casaco. Olha isso. Ele é bem grandão, gente. Foi, ó. 99 reais. Comprei também essa blusa aqui, gente. Olha só. É leve, hein? Quem assiste Strange, vai saber quem é ela, né? A protagonista, né? Uma das. Tudo pra mim. Olha essa calça. Eu fiquei apaixonada quando eu vi ela. Eu pensei que não ia ficar muito bonita em mim. Mas depois eu falei assim, não, vai ficar assim. Gente, desculpa. Às vezes eu falo muito rápido, mas eles beberam, né? Olha só. Comprei essa calça. Eu achei ela tudo. Gente, eu sou alta, tá? Eu tenho um 70, um 70 e pouco. Ela é assim, ó. Olha, é linda. Nem vou mostrar a sacola da Renner, gente, porque tá toda amassada já. Mas umas das roupas que eu comprei. E, gente, essa aqui, eu vejo todo mundo no TikTok usando, né? Que ela é uma vibe mais good vibes, uma vibe mais... É, tá bom. Essas aqui, gente, olha como elas são. Olha a coisa mais linda. Bem grandona. Vai ficar linda, ó. Já provei. Ficou tudo. Agora essa. Se vocês ficarem rindo de mim, vocês vão ver, hein? Gente, eu não me aguentei. Eu vi e falei, não dá, não dá, não dá. Olha só que coisa mais linda. Esse shortinho, gente. Tá mostrando aí direitinho? Olha isso. Assim, ó. Essa aqui é a parte da frente, eu acho, e essa aqui é a parte de trás. Na Renner tá cheio de roupinhas assim, ó. Tipo, de personagens de desenhos, de séries, várias coisas. Na Riachuelo também. Agora, gente, eu vou almoçar, tá? Um macarrãozinho. Com carne moída. Olha que delícia. É a mãe que fez, gente. Com essa fonta. Tomar agora uma fontinha, né? Num copinho de milho. Que eu amo. Uma coisa mais raiz e afins. Só quem é raiz. Comenta aí, gente. Comenta. Comprei também, gente, essas xuxinhas aqui, que eu até esqueci de mostrar pra vocês. Tava no fundo ali da... da bolsa. Olha só. Foi 10 reais isso aqui. Renner. Isso aqui eu não sei onde eu comprei. Renner também, ó. 10,90. Essas duas aqui. Fazer uns penteados, né? As coisinhas. Olha, meu. Esse tom de rosa. Amei. Então, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vlog. Porque eu não vou mais pegar aqui no celular. Porque eu já vou gravar kawaii, tiktok. E se você não tem kawaii, gente. Baixa, tá? Usa o meu código. Que eu vou ganhar dinheiro. E vocês também vão. E eu queria agradecer pelos 2 mil inscritos. Gente, surreal. Muito, muito obrigada. Eu não tenho nem, tipo, 5 meses de canal. Tô muito, muito feliz. Muito obrigada. Tem gente comentando que compartilha nos status. E compartilha com um amigo. Gente, isso me ajuda muito. Muito, muito mesmo. Muito obrigada. Continua compartilhando. Se inscreve. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.